Já pensou em trabalhar com gestão de negócios agrícolas, pecuária e agroindústria? Ou quem sabe administrar uma propriedade rural, desenvolver produtos agropecuários, agricultura urbana e mercado agrícola? Que tal resolver problemas e buscar soluções? Ou trabalhar em equipe em uma cooperativa? O que acha de ser um empreendedor ou ter um salário inicial de aproximadamente 4 mil reais? Venha para o curso técnico em agronegócio. É gratuito, com duração de 3 anos, em uma das escolas do estado do Paraná.